Olha só onde essa família está, mas por que esses torcedores estão aí? A partir de agora vai ter o gol do mês e uma família de sócios vai entregar um prêmio, uma placa especial para cada jogador que fizer o gol mais bonito do mês. E essa família do Marcelo, da Marcela, do Rodrigo e do Pedro vai entregar para quem? Explica qual que é o gol do mês. O gol do mês foi do João Pedro e ele deu aquele chutaço de fora da área contra o Paraná. Você lembra como é que foi esse jogo, Rodrigo? Eu lembro do chutão dele de fora da área, aquele chute seco que matou o goleiro. Tá certo, merece então essa placa? Merece. Essa família atleticana também merece participar desse momento de entregar essa placa, fala um pouquinho dessa família, dos seus filhos que estão sempre aí. Olha, muito legal essa campanha do Atlético, valorizando os jogadores, os gols que os jogadores fazem. E também essa parte de contrapartida com os sócios, que também somos sócios antigos e estamos tendo essa honra de participar pela primeira vez com essa premiação. Certo, a gente vai mostrar aqui que os meninos já estão ansiosos, eles já estão prestando atenção nos jogadores que estão chegando. Quem que chegou ali? O João Pedro. Explica para o João Pedro, do que se trata essa placa? Essa placa é uma homenagem pelo seu gol do mês, de gol do Paraná. O seu gol contra o Paraná foi escolhido como o gol do mês. A gente vai ter a partir de agora esse gol do mês, o gol mais bonito do mês. Como é que você sente ao receber? Eu sou muito feliz, acho que é fruto de um trabalho que a gente já vem desde quando eu cheguei no Atlético e ver que as coisas estão acontecendo para mim é gratificante. E eu estou muito feliz, muito feliz da alegria à torcida e espero que saia mais também. Marcela, qual que é a sensação, né? Você acabou de ver o João Pedro aqui e já esperava conseguir conversar com ele tão de pertinho? Não, é muito boa, é bem diferente. Gostei bastante de entregar o prêmio para ele. Certo, você é Rodrigo. O que você se esperava? Conhecer assim, do nada. E quando o pai me contou, eu não acreditei, eu achei que ele estava brincando. Mas daí agora a gente está aqui. É, o que eu achei legal deles, porque eu falei para eles e como eu sou muito extrovertido e tudo, eles não sabiam se era verdade ou não, né? Então se era verdade, eles ficaram naquela. Mas será que é ou não? Não, pai, bem capaz que a gente vai levar o prêmio para o João Pedro. Eu falei, é, nós vamos levar. Eles ficaram até hoje, tanto que o Pedro que era mais nervoso. Ai, pai, é, nós vamos, nós não vamos, né? Mas legal essa oportunidade das crianças acompanhar os ídolos que eles têm junto, né? E com isso é muito gratificante que a gente é sócio, antigo, tudo, eles têm essa oportunidade de estar interagindo com os jogadores também. Pedro, ainda bem que não era pegadinha, né? É. O que você vai contar na escola? Que eu conheci o João Pedro. Que eu conheci o João Pedro.